Fala Negrete, vamos lá então. Primeiro sua saída normal, tá? Novamente, saída normal. Agora em slow motion, pra você ver, em câmera lenta, vamos ver como que tá a sua saída. Vamos dar uma analisada nela. Lá a preparação, posicionamento, entendeu? Da sua saída. Acho que a cabeça aqui não deveria estar tão posicionada à frente. Porque se você for ver, você fica toda essa superfície, tá? O centro de gravidade tá sempre no meio. Olha a distância que você tem pra deslocar o centro de gravidade, tá? Ou pra frente ou pra trás. No caso, logicamente, né? A gente vai deslocar o centro de gravidade pra frente. Mas o seu centro de gravidade fica exatamente no ponto do meio central de massa. Então tá aqui. Você tem tudo isso pra deslocar o centro de gravidade. Então se você tivesse mais fino, ou seja, uma maior flexibilidade, o seu ponto de gravidade seria... Opa! Seria aqui. Epa! De novo errado. Vamos lá de novo. Mais um. Um, dois. Seria aqui, ó. Então, olha a distância. Uma pequena distância só você teria pra fazer deslocamento, tá? Então uma maior flexibilidade com o posicionamento do bloco e a cabeça mais voltada pra baixo. Beleza? Sua saída, tá? Você... Recuperação. Aí sim, depois que você olha pra baixo, aí você pode olhar pra frente na hora da saída. Lançamento. Nessa hora, o trabalho da perna que está à frente, ele é muito, muito importante. Então tem que ter uma potência muito grande da perna aqui, tá? Da perna que está à frente. Ela que vai levar. E a perna, como que chama, que está atrás, ela só acompanha o movimento. Tá? Então você já liberou a perna de trás, tá? Então a partir de agora, ó. Você vê? Você já soltou, como que chama, do bloco. Você já perdeu o contato com o bloco. O que você tem que fazer então agora? Uma potência muito grande. Uma potência muito grande com a perna que está à frente. Então vamos lá. Empurrou. Opa, só um pouquinho. Ó, ó. Opa, um pouquinho só. Você está a 90 graus. Isso aqui tem que ser mais forte, esse chute, tá? Esse empurrão na parede tem que ser mais forte. O teu quadril vai à frente, mas se você for ver, ó. Você não tem uma extensão forte de perna que está na frente. Essa perna que está na frente, ela tem que ter uma potência. Tem que realmente se colocar com potência, tá? Pra empurrar a parede forte, pra você fazer um voo legal. Então saiu o voo e a partir de agora, o objetivo é que o corpo como um todo venha e tome essa direção. Tá? Então a direção de novo do movimento do corpo é essa daqui, né? Ó, e pra frente, certo? Tá? De novo, movimento do corpo, e pra frente, certo? Então vamos ver o que acontece. Ele cai, tá? O movimento do corpo cai, ou seja, perdão, o corpo cai. E aí você entrou nesse buraquinho aqui. O ideal é que todo o corpo passe por esse buraco. Então você fez um buraco na água, o objetivo é que todo o teu corpo passe por esse buraco. Porque aí você vai ter pouco atrito na hora que você entra na água. Vamos ver o que acontece então. Então esse é o ponto que você está entrando, tá? Já está entrando mais aqui e mais aqui. Então se você for ver, ó, até o final aqui, você faz um buraco grande na hora que você faz a entrada na água. Você entra na água, tá? Começou aqui e vai vir até aqui, ó. Até um pouquinho mais, né? Até um pouquinho mais do que o desenho que eu fiz. Então o importante nessa hora é entrar no mesmo buraco. Pra isso, o voo, a trajetória do voo tem que ser boa. O trabalho de flexão do quadril aqui, que é nessa região aqui, tem que acontecer de uma forma boa. Porque se o corpo cair reto do jeito que está caindo, vai chapar na água. Você não quer ir para o fundo, concorda? Você quer ir para cá e depois para cá. Com isso, gera um movimento no corpo, ó, que pressiona toda a perna na água. Como você não faz que nem o Paulinho, aquela ondulação que ele dá aqui, ó. Você poderia fazer nessa hora, é flexionar um pouco a perna, nesse sentido, tá? Nesse sentido. E depois, na hora que estivesse entrando na água, essa perna fazer força para baixo, tá? Então ficaria aqui, né? Sua perna, em vez de estar aqui, ó, ela estaria aqui. E aqui todo o seu corpo, beleza? Então, ó, aqui seria o seu corpo. Vou desenhar de novo, ó. A perna aqui. Aí o que acontece? Esse movimento de perna a partir daqui, ó, vai para baixo. Beleza? Então, de novo. Então, o corpo entrou na água, a gente quer que ele, a perna dobrada um pouquinho, esteja aqui. Poderia usar esse recurso. E aí a ação da perna, da perna aqui, vai para baixo. Beleza? Mas não é isso que acontece. Ela simplesmente cai na água e entra num buraco grande. Por isso que você faz todo, como chama? Todo esse, como chama? Espirrar de água aí, todo esse atrito que dá na água aí. Vamos lá? Entrou na água, tá? Logo que entrou na água, um pequeno deslize, que isso aconteceu. Desceu, sobe um pouquinho o corpo, percebe que você está subindo. Já começa a acontecer a sua ondulação aqui. Só que que engraçado, né? Os seus braços continuam do mesmo jeito. Tá? Você está dando a ondulação, ó, ó lá. Mas você começou a fazer ela um pouquinho antes de separar. Tá? Então, você tem que tomar um pouco de cuidado nisso. Teoricamente, era neste momento, ó, que separou os braços aqui, que você deveria estar iniciando a sua ondulação. Mas não foi isso que aconteceu com você. Se você for ver, ó, na hora que você entrou aqui, ó, 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 vamos ver, vamos ver, vamos ver. A mão está junta. Olha lá, olha lá a perna, ó, aqui, ó. Ó, a perna aqui, ó. Tá? Olha a perna aqui, ó. Já está entrando com a ondulação. Tá? Ondulou. E aí, separou o braço. Tá? Aí, você começa a abraçada de Filipina. O chute. Esse movimento está muito fraco, tá? Ó, muito fraco. Tem que ser mais forte aqui essa abraçada. Tem que fechar mais embaixo do corpo. Tem que ter mais potência. Do mesmo jeito que você arremessa a bola ao chão, tem que ter potência aqui, tá? Um deslize. O corpo como um todo tem que estar muito forte. Por isso que a gente faz abdominal, pliometria, levantamento olímpico. Ele não pode estar mole na água. Ele tem que estar firme, principalmente se você é um cara grande e pesado, tá? Aí, a gente vai começar a recuperação de braço. Essa recuperação de braço, ó, tá em 90 graus aqui, ó. Do mesmo jeito aqui do outro lado. Então, tá dando atrito. Você deveria estar com ela bem próxima, a mão bem próxima do peito, pra não dar atrito. Olha só como dá atrito aqui, ó. Olha só o corpo. A água, como chama, tá batendo tudo aqui. Tem que limpar isso daí. Como que se limpa, traz a mão bem próxima, arrastando no peito. Tá? Então, vai vindo. Opa! Nossa! What is that, man? Esse cotovelo aqui fora e esse cotovelo aqui fora, você quer fazer o seu corpo ficar maior? Ele tem que ficar dentro da largura dos ombros. E não grande assim, ó. Olha só como você está fazendo. Isso dá atrito, tá? Depois eu converso com você como tirar isso daí. Aqui a gente vê que o pé deveria estar mais virado pra fora, né? Os dois pés, né? Olha a flexibilidade. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha como é importante. E esse chute tem que ser forte agora. É o primeiro chute pra fazer realmente o corpo não ir pra cima. O corpo não tem que ir pra cima. O corpo tem que ir pra frente, tá? O corpo tem que ir pra frente. Então, esse chute tem que acontecer pra trás, pra que o corpo vá pra frente. Ninguém quer ir pra cima pra respirar. As pessoas querem ir pra frente, tá? As pessoas querem ir pra frente, pra frente. Então, ó, chute forte, tá? E aí vai começar a primeira abraçada. E aí acontece a respiração, tá? Aí o nado, beleza? Vamos pôr um slow motion aqui pra você dar uma olhadinha no seu nado. O corpo indo muito pra cima e caindo. Poderia ir mais pra frente, né? E aí tá a sua saída. Beleza, amigão? Aquele abraço. A gente se vê na beira da piscina daqui um pouquinho. Que agora são 3h20. Deve estar daqui a 40 minutos que começa o treino. Abração. Até mais.